Música Fala galera, bem vindos ao canal do Brasil Tricks Eu sou o Fano, estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer esse movimento Que a gente vai chamar de Handstand Kong Esse movimento é muito perigoso, certo? Para as crianças, as pessoas que ainda estão desenvolvendo as habilidades no Kong Eu nem recomendo brincar com isso aqui, certo? Independente do seu nível de habilidades Vou recomendar que vocês utilizem colchões aqui embaixo Cubram essa borda se for concreto, cubram ela com um tapete, um colchonete Sei lá, faz o que você puder para se proteger dessa borda Porque o pé raspando aqui na volta pode acontecer muito fácil Você desistir do movimento e voar de cara no chão Se bem que com esse tutorial, eu vou tentar minimizar o máximo possível os riscos que você vai tomar Ao brincar com esse movimento, certo? Então, primeira coisa Kong, muito fluente Seu Kong, pô, tem que estar saindo de boa Certo? Não precisa ter o Kong mergulhando não Mas tem que saber fazer isso aqui de boa, certo? Sem problema Porque se você não faz nem o Kong entre as pernas Imagina saindo do Handstand O nosso primeiro passo vai ser Levantar a perna de trás Para que nosso Kong comece a sair nesse ângulo aqui, certo? A gente vai levantar o ângulo das pernas até ela chegar na parada de mãos Então, mostrei a vocês como fazer do chão Vou levantar um pouquinho e vou puxar meu Kong Parece um exercício que eu mostrei para vocês quando a gente estava aprendendo o Dive Kong E se não me engano também o Duplo Kong Quando você ganha muita influência nele, pô Você pode levantar a parada de mãos toda E depois deixar descer o Kong Para não ter o perigo de você cair no mesmo canto Sempre entre no movimento com um pouco de embalo, certo? Você pode fazer ele estático Eu vou mostrar como fazer ele estático também Mas para fazer de forma segura Entra com um pouco de embalo Então nota como eu vou entrar na parada de mão Não vou ficar muito tempo lá E já vou descer meu Kong Atingiu o topo Deixa ele voltar Aproveita o embalo do teu corpo indo para frente E puxa o Kong entre as pernas, certo? De forma alternativa, você pode praticar esse movimento no chão, no plano Se bem que Você não vai ter tanto tempo para aterrissar Nota como eu fiz uma corveta E é a corveta que você vai precisar também Para fazer ele estático Você está fazendo a parada de mão Você segura a parada de mão E quer passar no Kong O que você faz? Você vai lançar uma corveta Vai fazer uma corveta Pendendo para frente, certo? O tutorial da corveta já está noizinho O tutorial do Kong também está noizinho Dive Kong Eu acho que eu vou colocar todos esses tutoriais aqui, certo? Brinca com esses movimentos primeiro Para fechar o tutorial Vou fazer mais uma vez Com o embalo Que é um nível mais fácil, certo? Com o embalo, de boa Deixa pender E desce Parado Parado é zica Parado você tem que ser muito Bom já no Kong Se garantir mesmo Para não se machucar, tranquilo? Entra na parada de mão Pende para frente E lança uma corvetazinha Aquele chutinho do Dive Kong No final Para se livrar desse negócio aqui É isso galera Espero que vocês tenham curtido o tutorial do Handstand Kong A gente se vê no próximo tutorial Que vai ser no sábado Tranquilo? É nós, estamos juntos Eu vi alguém perguntando sobre as calças do Brasil Trixie Elas ainda existem, certo? Agora só que a gente está vendendo só pelo Instagram Porque eu não tenho mais loja virtual e tal Mas a gente já está vendendo para você, Brasil todo Pelo Instagram, beleza? 70 reais a calça E o frete varia Manda o CEP para a gente pelo Instagram Que a gente manda o preço do frete para vocês É isso, valeu? Para quem ficou até agora E escutou o comercial maroto do Brasil Trixie Vou fazer mais um, beleza? Muita corveta, pô A corveta vai te salvar, beleza? Então zera a corveta Zera o Kong Antes de fazer esse aí paradão Faz ele com movimento Sempre com embalo Valeu galera Pitanga minha, pitanga Cadê você, pitanga? Pô, meu irmão, levaram as pitagas tudinhas Pitanga do Brasil Trixie Tchau